E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Queria desejar pra você um feliz 2021. Eu tô gravando esse vídeo aqui dia 1º de janeiro, olha só como eu sou um rapaz trabalhador. E galera, o primeiro vídeo do ano vai ser um vídeo muito especial, porque eu convidei um amigo meu, um amigo meu da infância, chamado Leonardo, conheço ele desde, acho que da quarta série, sei lá, é muito tempo, eu sou muito velho. Eu convidei ele pra fazer umas fotos, porque ele tem uma história bem interessante. Então hoje vai ser um vídeo longo, eu espero que você assista. Assim, não assista esse vídeo se você não tem muito tempo, ou se você vai ficar pulando ele. Porque vai ser a primeira vez que eu vou deixar a pessoa contar a história. O Léo passou pelos momentos muito difíceis, assim, e eu quero que vocês escutem isso, e depois a gente vai fotografar ele no final. Antes de começar, é óbvio que você vai se inscrever no canal, deixar aquele joinha, ajudar a nós a crescer aí, compartilhando o vídeo também. E também minhas aulas de edição, como sempre, aparecendo aí, primeiro link na descrição. Os LEDs a mesma coisa, link na descrição, inclusive vai ter foto com LED também aí que você vai ver. Agora o seguinte, com vocês, Leonardo. Meu nome é Leonardo, senhor de Souza Araújo. Eu treino aproximadamente em torno de 15 anos, mais ou menos. A partir do Kung Fu chinês. Se for levar também a espada, tem em torno, vai, de uns 7, 8 anos. Já do tempo, assim, de conhecer a modalidade, a arte marcial japonesa também. Até hoje eu continuo treinando. Aí aproveito também, aí acabei ingressando também mais uma modalidade. Hoje em dia eu também faço musculação. Ô, Léo, uma curiosidade minha. De onde que veio esse negócio de Kung Fu? Porque a gente era tudo moleque naquela época. E só você começou a fazer. De onde que veio esse gosto aí? Ah, eu sempre gostei pelos filmes, né? Existia Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li. Entre outros que a gente via na TV, até o mesmo famoso Karate Kid. A gente gostava de ver a história e o desfecho das histórias, né? Agora é impressionante como esses filmes, realmente, eles têm uma coisa aí que faz a gente querer fazer esses negócios, né? É, então... O engraçado é que, assim, o Bruce Lee você via aquela coisa que ninguém era contra ele, né? Todo mundo que vinha pra cima dele, ele derrubava. Só que eu passei a gostar, assim, não só pelos filmes do Bruce Lee, mas pelos filmes, por exemplo, do Karate Kid. Mas não só por ele, mas entre outros que a história levava o personagem a se superar. Não a sair batendo todo mundo, mas a se superar. Às vezes ele tinha um medo, alguma fraqueza, ele ia lá, se superava. E aí podia, vamos dizer assim, se impor nos problemas, né? Não tinha mais aquela coisa de ficar se escondendo, ficar com medo de ninguém. Ó, mas os animes também ajudou bastante, né? Muito, né? Eu quero que a gente gostava bastante desse negócio, né? O anime, acho que o anime que mais levantou, vou falar, Cavaleiros do Zodíaco. Ah, o clássico? Eu gostava do Seiya, mas o Shiryu gostava pela forma que ele, vamos dizer assim, o treino dele, as coisas que ele fazia. Mas não, ali tem umas espadas ali. Você sempre tá falando desses animes e não falar do nosso querido Keishin. E é sacanagem, né, meu? Então, a espada que eu tenho, né? Faz jus ao personagem a sakabatô. É, porque eu lembro, galera, tipo, há 15 anos atrás, eu na casa dele já tinha a espada, que era a espada lá do Keishin. Ele falava a espada do Keishin, essa daí. Qual que era? Mostra pra eles aí. Essa aqui é a do Keishin. Só que eu alterei a subada dela, né? E troquei por uma mais com detalhe, assim, meio que de dragão, essas coisas. Mas com aquela coisa do Kung Fu, do personagem também. E aí, vamos dizer assim, a espada em si, ela tem a mesma função do personagem, que é defender, proteger. Então, mandei fazer uma espada pra proteger. No entanto, pra quem não conhece o desenho, o Keishin, ele era tipo o cara, ele era tipo um assassino no período anterior lá. E depois ele não quer mais. E no entanto que ele até, a lâmina da espada dele é ao contrário. É ao contrário. Exato. É, foi baseado no famoso assassino, né? Que eles usam na história, o exemplo lá, o Batosai, o Itokiri, né? Existia um assassino que ele era imbatível. Então, eles criaram em cima dessa história um personagem que ninguém consegue pegar, né? Tanto que quem acompanha a história inteirinha do Keishin sabe que ninguém derrota ele. Ô, Léo, você imaginou, cara, que quando lá, o Léo pequenininho lá, quando você começa a fazer isso daí, que quase 20 anos depois você ainda ia estar fazendo e depois ensinar as pessoas a fazer Kung Fu, Esquaduco e Coisa? Imagina, eu imaginava, porque eu tinha vontade, né? Sempre tive vontade de ir lá, treinar e um dia ensinar. Mas assim, quando você está treinando uma coisa, você está levando a sério, você sempre vai ouvir pessoas falar assim perto de você, ah, ele vai largar, ah, ele vai desistir, ah, depois ele enjoa, não quer mais treinar. Mas acho que o que mais levanta a pessoa a continuar é a pessoa que está te instruindo, é o professor. Ele põe no caminho certo. Eu acompanho alguns canais de artes marciais e, assim, pelo que eu vejo esses professores falar, assim, sempre tem essa história da, ah, aquela escola ali não é muito legal porque não ensina, sabe, uma coisa muito boa. Não é, não estou falando da arte em si, de aprender os golpes, os negócios todos, não é isso. Mas ali, ó, aquela coisa mais mental ali, é meio perigoso. É, é assim, tem escola que ensina direitinho. Só que tem escolas, não vou falar nomes para não rotular, mas tem escolas que, assim, é um estilo bom, a história, o estilo, a família é boa, mas a linhagem, vamos dizer assim, genealogia da escola, de onde ela veio, por onde o caminho que ela veio aprendizado, não é bom. Aí vai passar daquela mesma forma para uma pessoa e a pessoa vai crescer com aquela coisa errada. Ô, Léo, é o seguinte, você passou por um problema muito grande na sua vida, eu não sei se você quer contar aqui isso, se você se sentir à vontade, você pode contar para eles. Eu acho que é interessante, helicóptero aí, obrigado, obrigado, helicóptero. Eu acho interessante porque foi uma superação muito grande e mostra como isso que você escolheu para a sua vida de fazer, é isso, que salvou de certa forma. Então, se você se sentir à vontade e quiser contar para eles, conta. 2016, antes de 2016, eu já vinha sentindo umas dores, mas umas dores meio esquisitas. Porque assim, quem treina arte marcial, musculação, acha às vezes até que se machucou treinando. Eu sentia nas costas, na região do lado esquerdo. Fui deixando, eu ia no hospital público, não vou dizer que o hospital público me tratou mal, tive ótimos médicos lá que me ajudaram a tentar achar o problema. O hospital lá deu uma certa atenção. Como eu não sabia o que era, eu tomava remédio para dor. E aí foi deixando, foi deixando, foi deixando. Meu professor já tinha meio que visto que era algo bem grave, porque ele mexe com medicina chinesa. Me recomendou também procurar médicos mais qualificados. Só que aí quem ficou mais assim preocupado foi meu tio. Todo mundo estava preocupado, meu professor, todo mundo. Mas ele meio que empurrou para mim logo no médico, num médico mais qualificado. Aí fui pelo convênio, eles deram muita atenção porque eles viram que era grave. E uma semana eu tive o diagnóstico. Falaram que eu estava com um tumor maligno. Não era nem mais um tumor. O tumor expeliu uma metástase e já era uma evolução. No início eles falavam que era só um tumor para não piorar a notícia. Mas quando falaram que era um tumor, era maligno. E o cara foi bem indireto. O médico não deu contorno. Falaram que não é uma doença. Ele já falou que você está morrendo, está se alimentando do seu corpo. Antes de eu ficar doente eu era mais forte, eu tinha mais músculo, vamos dizer assim. Eu tinha um corpo mais forte. Então ele meio que sugou. Eu vi que o meu braço estava afinando, o meu corpo estava secando. E era a doença que estava se alimentando. Quando eu tive a notícia, eu sem brincadeira, na minha mente eu enxergava um abismo. Eu não enxergava mais nada. Só vinha um abismo e a possibilidade de eu pular. Quem me puxou assim foi o meu tio que estava do lado. Estava a minha mãe, minha avó também estava. Mas quem ficou me segurando assim, que viu que eu estava esquisito, foi o meu tio. E eu lembrei muito do meu professor. Porque sabe quando você ouve uma voz ecoando, falando para você? Evandro, calma. Você parece que ele estava lá dentro falando comigo. Eu meio que acordei. Eu olhei para a cara do meu tio e meu tio estava ali me chacoalhando. Eu acho que eu não estava ali. Acho que eu estava em outro lugar. Ele ficou me chacoalhando. E eu ficava o tempo todo olhando. Eu lembro que eu olhava para a avenida. Onde passava os ônibus. Aí sei que está alguma coisa me puxando. Falei, não tem mais jeito. O fim é esse. Aí eu falei, não. Fui lá, me ergui. Falei, não. Fiz esforço. Falei, não. Por vocês eu vou fazer um esforço. Aí me internei. E fiz uma cirurgia para remover o tumor. De onde começou. Não vou falar que foi só por mim. Que foi só o meu esforço. Primeiramente foi Deus lá em cima. Estava do lado também olhando. E acho que também ele falou, não, eu não vou te abandonar. E eu estou com você. E eu fiz um esforço. Depois teve a quimioterapia. Que era um, o quê? Foi julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quatro meses de quimioterapia. Mas não é aquela quimioterapia que você faz hoje. É daqui duas semanas você volta. Ou daqui uma semana. Era aquela que todo dia você estava lá. Cabelo caiu. Hoje em dia o cabelo está grande. Mas na época tinha o cabelo maior. Eu fazia esses negócios de personagem. Eu gostava de fazer. E caiu tudo. Mas uma coisa que eu vi assim, do corpo ser forte, foi que ele resistia. E os médicos ficaram perguntando, o que você faz? Os médicos lá que estavam cuidando de mim, eu falei, ah, faço artes marciais, tanto tempo. O próprio médico que começou a me acompanhar. Quando eu ia fazer exame de continuidade do tratamento, para saber se eu estava bem, eles percebiam que o corpo não estava regredindo, enfraquecendo. Estava reagindo. Tanto que a assistente dele, quando fazia os exames, assim, de toque, de ver como é que estava o corpo, se estava inchando porque tinha alguma retenção. Ela falou, ah, eu posso fazer alguns testes? Pode. Na época eu não tinha nem caído o cabelo ainda. Ela falou, deixa eu ver a força da sua perna. Aí eu sentei na maca lá. Ela se apoiou em cima assim. Ela falou, vai, tenta me levantar. Eu levantei ela juntas. Ela falou, como assim? Você não tem fraqueza? Eu falei, não. Você consegue fazer as coisas? Eu falei, fácil, normal. Eu olhei para mim e falei, eu não posso ficar parado. Eu coloquei uma cadeira lá fora, mesmo sem ficar nas posturas, né? Mas eu usei a cadeira como se fosse uma postura básica. Fiquei treinando com os pesos, para o corpo reagir. E depois com o médico conversando, ele falou, volta a treinar. Tanto que hoje em dia, desde aquela época para hoje, ele falou, hoje em dia você tem que continuar treinando. Foi treinando mais ainda, porque o corpo agora não pode ser aquele corpo de antes. Ele tem que ser mais do que era aquilo, do que estava, né? Porque, acho que também para fortalecer, para o corpo ter uma saúde ainda mais do que tinha antes de ficar doente, bem mais. Então, hoje você tem que se dedicar cinco vezes mais para você manter o seu corpo e a saúde em dia. Léo, você está 100% curado já? Bom, pelo que os médicos avaliaram da última vez, que já faz um tempo, tanto que assim que possível eu preciso fazer novos exames, mas da última vez estava tudo ok. Nem o médico sabe explicar. Como que você sobreviveu a isso? Não, porque quando eu fiz a químio, reduziu, ficou pedaços, vamos dizer assim, uns cinco centímetros. Uma coisinha pequena instalada no rim esquerdo. E aí, na época que eu fui, eles estavam querendo remover o rim esquerdo. E eles queriam remover porque estava muito arriscado tentar remover o que sobrou do tumor. Eu sei que eles têm os procedimentos médicos, devem usar uma pinça, não sei como é que eles fazem. Mas eles falam que estava muito arriscado porque estava muito perto da horta, a região. Um pastor, ele conversou comigo, ele explicou, até fiquei meio assim que ele me viu e falou que Deus estava do meu lado e ia me ajudar a me curar também. E foi o que aconteceu. Sumiu. Simplesmente ele desapareceu. Simplesmente sumiu. Aí eu, quando eu fui no médico, ele achou estranho, eu falei, sabe, cena de filme. Eu levei os exames para ele, ele pegou os exames e fez assim, fez assim, fez assim, fez assim. E olhando para a cara dele, ele falou, poxa, ele estava me assustando, ele estava vendo alguma coisa ali absurda. E ele olhou para mim e falou, sumiu. Não, podemos dizer que essa foi a sua batalha mais difícil, né? Foi. Porque é uma coisa aí que acho que se eu não tivesse aí 20 anos treinando, fortalecendo o seu corpo, acho que talvez você não estaria mais aqui. É, porque você vê, assim, quando você está lá na sala fazendo o tratamento, você vê outras pessoas e você vê a diferença, não sou a pessoa que não tem costume de fazer prática de nada, prática marcial, nada. Você vê que a reação dela é outra, você vê que ela está lutando, mas o corpo está no limite dele, ele está indo no que ele pode. A pessoa consegue se curar, consegue. Eu digo assim, tem casos que a pessoa não consegue comer muito, se recupera, vamos dizer assim, hoje em dia está aí, andando na rua, tranquilo. Mas você vê que a batalha é maior. Então por isso que é importante fazer prática de exercício físico. Quando eu falo praticar, é praticar mesmo, é aquela, você sente o corpo, até os ossos assim, treinar, treinar o corpo todo, mas você sente o osso até queimar. É porque você está treinando o corpo todo mesmo, todas as estruturas, não é isso? O que é importante. Ajuda muito no resultado, não vai, você está doente, acontece alguma coisa lá, a pessoa se machuca, a recuperação é mais rápida. O corpo reage de outro jeito. Ô Léo, e hoje, para a gente encerrar e entrar na parte da foto, qual era o tipo de treinamento que você faz hoje, fala da sua rotina, se você quiser falar da galera que você treina lá, que você quer divulgar a galera, pode deixar aí. Sim, sim, ó. O meu professor, ele não é daqui, ele é da Argentina, eu treino centro de prática de vuxu tradicional. Eu treino também com o Noburo Ono, vocês devem depois ter um canal dele no YouTube, que ele mostra algumas coisas, ele que lecionou, passou alguns conhecimentos para mim, ele passa até hoje. Patriarca Fit, é com o professor André, ele é um ótimo professor também, ele dá ótimos resultados lá. Bora para a foto agora? Bora. Então bora. Galera, vocês viram aí a história do Léo, é bem pesada, mas ainda bem que ele conseguiu superar tudo isso e hoje ele está 100%, ainda bem. Agora, antes de eu começar a mostrar o ensaio para vocês, eu sei que é chato eu ter que vir aqui e ficar falando, deixa o vídeo mais longo ainda, mas isso aqui vai ser muito necessário, porque essa parte aqui não é todo mundo que mostra. que é a parte da conversa, antes, eu não tenho isso gravado, mas eu vou relatar aqui para vocês. O Léo quando ele chega, ele já chega com uma mala cheia dos negócios dele, espada, as coisas que ele gosta. E você, se você quer melhorar o seu retrato, não é só técnico, não é só a parte técnica, você tem que escutar a outra pessoa. Quando o Léo chega aqui, o meu radar já está ligado, já começa a reparar nas coisas, já vejo o que ele está falando, o que vai ser importante eu tirar dessa nossa conversa para eu montar um retrato que represente ele. Ele me mostra as espadas, ele fala, essa daqui é muito legal, essa daqui é legal e essa daqui eu estou fazendo. Eu não terminei ainda, está dando um trabalho absurdo, eu não fiz uma boa parte dela ainda, mas eu que estou fazendo. Tudo que você está vendo aí fui eu que fiz. O meu radarzinho de retrato já acendeu, já falei, é essa espada que eu vou começar, porque essa espada representa algo para ele, todas representam, mas essa tem o suor do cara ali, eu vou fotografar ele com ela. Então vê esse momento aí, que é um momento bem interessante, que eu começo a falar para ele, olha, Léo, vamos para a foto, vamos fazer isso, vê aí. Bom, galera, você viu aqui que o Léo tem algumas espadas aqui, né? A primeira foi essa daqui, né, Léo? Essa foi a primeira. Essa foi a primeira, segure a primeira. Essa daqui é qual estilo? Rattori Ranzo. Rattori Ranzo. Tá, segura essa daqui. E essa daqui, galera, é a espada que ele está fazendo. E, ó, por isso que ela ainda não está terminada, né? Como eu falei, ele está fazendo, então ela tem, ó, uns negocinhos que ele vai pisar, lixar ainda. Vamos fazer uns processos lá que eu não entendo nada. Léo, vamos começar com essa? Vamos. Então, porque aqui é o seguinte, como vai ser um retrato, retrato, retrato clássico aí, nesse momento eu não vou fotografar um personagem, nesse momento eu vou fotografar o Léo, que é você. E eu acho que isso aqui simboliza porque é uma espada que você está fazendo. É, não conseguiu o Navarro. É, então, e vai dar muito mais ainda. Dá, e tem coisa para fazer para caramba ainda, não lame, né? Léo, agora vamos ver a roupa que você vai colocar. Se você quiser assim mesmo, a gente vai assim mesmo. Se você quiser colocar uma roupa sua mais diferente que você trouxe ali, a gente pode colocar, mas se lembra que é você. Não é um personagem, não é nada, é você. Entendeu? Então, vamos lá. Vou dar um passo à frente aqui, ó. Aí, eu quero que você vire para esse lado aqui, assim, ó. Beleza. Tenta deixar ela mais junta no seu corpo, porque eu vou conseguir pegar um quadro bem fechadinho assim. Aí. Então, galera, agora a gente trocou de espada, porque aquela ainda não tem a bainha, né, Léo? É a bainha? É a bainha. Não tem a bainha, então a gente teve que trocar para fazer essa daqui, ó. Isso não vai ficar esquisito você tirar a espada do nada, né? Vim aqui só que está tirando a espada. Estou aqui mantendo com a cinquenta milímetros, que está perfeito para a proposta aqui. Vim um pouco mais de lado, ó. Aí. Aí fica como tem um olhar lá. Acho que é essa, né? É essa que eu trouxe aqui. Olha para mim, né? Essa foto, galera, é uma foto um pouco mais difícil, que tem que fazer o movimento mesmo, para ficar um pouco mais real aqui o músculo dele rígido. Um, dois, três, vai. Então, deixa eu ver. Olha, vai ficar legal. Um, dois, três, vai. Galera, agora para vocês entenderem, agora nós criamos aqui um personagem do Mortal Kombat. Isso aqui é o Leo do Mortal Kombat. Então, ele tem esse poder azul aqui, depois ele vai ter uma espada ali de luz. Agora, nós vamos espirocar nas ideias aqui. Isso aqui fica mais, assim, tipo, mais, sabe? Aí, só olha para mim. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Eu aprendi muito, só com a presença dele aqui, com a história dele. Galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar o vídeo, por favor. E até um próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho